Música Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré E no programa de hoje nós iremos falar sobre o amor exigente Programa Amor Exigente Já fizemos alguns anos atrás, um Janela ou dois, sobre o amor exigente Mas você sabe que todos os programas, toda a árvore que dá fruto Que continua dando fruto, a gente gosta de repetir, a gente gosta de mostrar A gente gosta de propagar Então mais uma vez a gente está aqui trazendo na pauta do Janela Esse tema, o amor exigente que você já deve conhecer Que de vez em quando nos grupos do WhatsApp, nos outdoors da cidade A gente vê algum evento do grupo Amor Exigente Então com muita alegria, nesta noite a gente está aqui recebendo Duas componentes do Amor Exigente Estamos recebendo a Iraneide Girar, uma das fundadoras regional aqui do Pará Boa noite Iraneide, seja bem-vinda ao nosso programa Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite Boa noite Tel, boa noite aos telespectadores É muito bom a gente voltar aqui nesse programa maravilhoso Que ajuda muito a comunidade, a sociedade Então, você falou muito bem, o amor exigente Tudo que dá bons frutos é bom a gente retornar E graças a Deus o nosso amor exigente aqui No nosso estado do Pará tem dado bons frutos Bem, também estamos recebendo a Patrícia Helena Santos Que é coordenadora agora regional do Pará Do grupo Amor Exigente no Pará Boa noite Patrícia, seja bem-vinda ao Janela Aberta Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui falando do Amor Exigente Trazendo uma palavra de esperança, de apoio para muitos que precisam Então, Patrícia, você que é coordenadora agora regional Queria que você explicasse para os nossos telespectadores Apesar de alguns conhecerem, mas muita gente não conhece E a TV Nazaré hoje está no mundo A gente é assistido pelo mundo inteiro, graças a Deus O que é o programa Amor Exigente? Bem, o Amor Exigente é um programa de proteção social No qual nós apoiamos e facilitamos a mudança comportamental dentro das famílias Das pessoas Pessoas que buscam qualidade de vida Então, o nosso programa, ele acolhe essas pessoas que querem mudar Que querem estar cada dia melhor Quando foi que começou o programa Amor Exigente? De onde surgiu? Surgiu quando? Como é que ele funciona? Bem, o Amor Exigente já está no Brasil há 35 anos Começou com o padre Haroldo Hans Ele trouxe um programa que já existia nos Estados Unidos E a dona Mara, que é a nossa fundadora Ela, através de uma situação, um problema familiar Ela procurou o padre Haroldo E conheceu esse programa O qual ela achou maravilhoso E disse, bem, o Brasil não tem um programa como esse Que traz esperança às pessoas E vamos adaptá-lo para o Brasil E foi o que ela fez Junto com o padre Haroldo Eles são os fundadores desse programa no Brasil E começou bem pequenininho, em Campinas E foi crescendo, crescendo Hoje nós somos mais de mil grupos no Brasil todo Temos 11 mil voluntários Em todos os estados hoje Tem um grupo de Amor Exigente Então ele cresceu muito Porque ele é um programa que dá certo É um programa no qual as pessoas Aprendem a viver melhor A ter qualidade de vida Apesar de todas as dificuldades Que elas passam Agora, ele é um grupo Iraneide Para pessoas que têm que tipo de dificuldade? Eu queria que vocês explicassem isso para nós Para o telespectador poder entender Como a Patrícia bem colocou Na década de 80 Quando o padre Haroldo Veio para uma missão aqui no Brasil Ele foi parar em Campinas E lá tinha uma situação muito difícil Com jovens Na rua Muita droga Já naquela época era mais a maconha Era a droga que mais o jovem consumia Do momento Então, ele serviu para aquele momento Para ajudar aquelas famílias Como a Patrícia colocou A Dona Mara adaptou para a nossa cultura Porque ele é uma proposta americana O nome original desse livro é Toff Love Aí ele foi traduzido para o nosso português E adaptado para a nossa realidade Que é um pouco diferente da americana Então, o padre e Dona Mara se juntaram E fundaram o Amor Exigente Só que, no decorrer desses 35 anos Ele foi mudando o foco Hoje, ele está bem focado na prevenção A comportamentos inadequados Continua na recuperação da dependência química Da dependência química Continua Mas ele tem outros enfoques agora Prevenção Antes que as coisas ruins aconteçam na nossa casa E está muito mais aberto agora Qualidade de vida Com toda a sua extensão Você pode ver que Até uma pessoa que é intolerante a glúten Pode frequentar o Amor Exigente Pode frequentar o Amor Exigente? Por quê? Porque eu sou intolerante a glúten E sei exatamente o que é isso A gente fica um pouco sem norte Então, o grupo ajuda a norte O nosso caminho É uma mudança comportamental Mudança de hábito Pessoas que sofrem de depressão Mulheres agredidas Pessoas em situação Violência doméstica Violência doméstica Isso Então, está bem amplo agora É qualidade de vida Para qualquer ser humano Que quer viver melhor Certo Agora, Patrícia, o nome é muito interessante Amor Exigente As pessoas ficam perguntando Amor Exigente Porque para amar Exige muita coisa Exige renúncia Exige que você repense suas atitudes O nome é muito sugestivo Mas é por aí mesmo a história? É, porque na verdade Nós chegamos a um certo ponto da vida Que a gente percebe Que a gente não sabe amar Porque a gente é um amor Que não tem limite Ou então confunde a palavra amar É, acha que amar é não ter limite É fazer tudo pelo outro E na verdade O programa ele traz O que é uma reflexão Que você tem que amar Mas com limites Certo Com limites Quem vai colocar é você mesmo Porque esse programa é para nós E não para o outro É para a gente entender Que a gente precisa amar o outro De forma que a gente Faça com que esse outro Ele seja uma pessoa melhor Porque às vezes A gente ama tanto A ponto de fazer com que Você se sobreponha aquela pessoa Não deixa ela ser o que ela é de verdade Por exemplo, eu como mãe Certo Né? Eu amo tanto A gente tem aquele pensamento Ah, eu quero dar para o meu filho Aquilo que eu não tive Quando eu passo a mão na cabeça Do meu filho Quando ele faz uma coisa errada Que eu vou lá e faço Eu agrado Faço Dou amor a ele Quer dizer Isso não é um amor construtivo Né? É um amor que está fazendo bem para o outro Então o nome amor exigente É amar com exigência Amar com limite Amar de forma que eu faça bem para o outro Para mim em primeiro lugar E depois para o outro Quer dizer O grupo permite com que essas questões sejam postas E você possa perceber O que você contribui Para aquela situação problemática que você está vivendo Sempre com amor Com amor Sempre com amor Ah, muito interessante E como é que Iraneide Como é que Vamos imaginar que alguém esteja em casa E dizer Como é que funciona como São reuniões Como é que a coisa funciona A operacionalização do grupo do amor exigente Isso Aquilo que pode ser revelado, obviamente A metodologia do amor exigente Certo, isso A metodologia Então Reuniões semanais Duas horinhas apenas Gratuito Não precisa pagar nada Não paga nada Nada, absolutamente nada Chegar um pouquinho mais cedo Para tomar um delicioso café Conosco Ficar ali, né No acolhimento E nós utilizamos as nossas literaturas Nas reuniões Que são as literaturas comportamentais Nossos princípios básicos Daqui a pouco eu vou mostrar Os livros para você Fiquem tranquilos Daqui a pouco a gente vai mostrar os livros Vai mostrar tudo Mas vamos lá E a nossa espiritualidade pluralista Pessoas de qualquer religião Certo Podem frequentar as nossas reuniões Através dos três grupos Que nós temos espalhados pela cidade Daqui a pouco a gente vai falar dos três grupos E aí nessa reunião Cada um expõe aquilo que está vivendo É isso? Então, aí cada mês nós refletimos um princípio Mês de janeiro refletimos sobre raízes culturais Para que nós possamos entender de onde vem os nossos comportamentos Todos estão enraizados na nossa cultura familiar No mês de fevereiro vamos refletir sobre Os pais também são gente Os professores também são gente Eu sou gente Através dessa metodologia, dessa reflexão Nós fazemos uma pequena palestra Para entendimento do princípio Com os enfoques eu Primeiro eu, depois o outro A sociedade e o princípio ético E vamos dividir os grupos Familiares para um grupo Pessoas em sobriedade Que são as pessoas que estão em recuperação em outro grupo Crianças, cônjuges E nesses grupos Nesses minis grupos Que nós fazemos a parte mais interessante Da reunião Que é o segredo da nossa reunião Ah, o segredo Segredo Que são o que? Nossas partilhas, as nossas vivências O que nós estamos trazendo para o grupo Que nós precisamos melhorar E através das metas e dos retornos Nós não somos profissionais Mas somos pessoas Com as nossas experiências E através dessas experiências Nós vamos trocando informações Vamos vendo o que foi que deu certo para um O que pode dar certo para mim E sugestivo Nada é imposto Tudo são sugestões da minha vivência Ou dentro dos princípios E depois nós fazemos as metas Que são o que as metas? Esse é o pulo do gato São pequenas mudanças Que nós vamos fazer semanalmente Até conseguirmos atingir o maior Ah, tá Quer dizer, Patrícia Eu não tenho nada no grupo De impor nada para ninguém Cada um vai ouvir o que o outro viveu E ver se aquilo serve para você É mais ou menos assim? Exatamente Nós não temos a regra Nós não damos a fórmula O que a gente faz E nem damos conselhos O segredo é As nossas vivências Nós passamos as nossas vivências Para essas pessoas Para que elas Reflitam Poxa, foi bom para aquela pessoa Ela agir daquele jeito Será que se eu fizer Dentro da minha casa Eu também vou conseguir? Então quer dizer Isso é uma reflexão Que a pessoa escutou Nos retornos Nas partilhas E ela leva para casa Para uma reflexão É Ela que vai decidir O que é melhor Vai achar A fórmula dela Claro E é muito interessante Eu escuto algumas pessoas Que falam um pouco sobre isso Tem muita gente que pensa Que só ela tem aquele problema Exatamente E o grupo mostra exatamente isso Que nós Não somos as únicas E lá nós encontramos Pessoas iguais Que estão passando por problemas Muito parecidos E que se deu certo Para aquela pessoa Pode dar certo para mim também E é uma coisa interessante Eu me lembro Da última entrevista Ainda não estou perdendo A memória Mas pelo menos Eu me lembro que Quatro anos atrás Eles falaram muito aqui Lá no que se não se trabalha Com culpa Não é isso? Ninguém vai dizer Você é culpado Do teu filho Estar usando droga Você é culpado Que teu marido É isso Você é culpado De... Ninguém trabalha com culpa Não é isso? Eu estou enganado Você está corretíssima Muita gente tem medo De ir para esses lugares E pensar Lá eu vou sair arrasada Porque eu vou sair Porque todo mundo põe Porque às vezes você vai Para os lugares A culpa é tua Que teu filho é assim Que teu marido é... Lá ninguém vai trabalhar Com culpa No amor exigente Nós não caçamos as bruxas Nem apontamos o dedo Nem julgamos ninguém Culpa é um dos nossos princípios É o quinto princípio E esse princípio Ele vem nos mostrar justamente isso Porque existe uma grande diferença Entre você se sentir culpado E você ter responsabilidade É, claro Você pode até ter um pouco De responsabilidade Ou nenhuma Por aquela situação Que lhe trouxe ao grupo Mas culpa não Porque culpa é aquilo Que você faz Com a intenção De machucar, né E nenhum pai Nenhuma mãe Vai fazer algo Para um filho Ou para alguém Que a gente ama Porque a gente quer ver mal A gente não quer ver Nosso familiar mal, né Eu, por exemplo Quando eu cheguei No amor exigente Eu cheguei por uma situação De um ex-marido meu Interno Numa comunidade Para se livrar Da substância Da cocaína E eu me senti culpada Porque eu não percebi isso Durante anos de casamento E eu não conseguia ver E lá no grupo Eu fui ver Que eu não tenho culpa Nenhuma Nem a própria pessoa Tem culpa Porque ela é portadora De uma doença Então é libertador A culpa E aquilo ajudou você Ouvindo as pessoas E você poder partilhar A tua experiência Aquilo te aliviou? Muito Eu sentia muita vergonha Muita vergonha E eu não sabia lidar Daquela situação Eu achava que eu era Sozinha naquela história, né E aí o amor exigente Veio me dizer Não, olha Vamos juntar Nossas mãos Porque nós vamos conseguir Conseguir pelo menos Conviver com essa dificuldade De uma maneira equilibrada Porque existe recuperação Certo O telefone Para você que já está Querendo Já conhecer o amor exigente Mais de perto O telefone Que você pode entrar em contato Já é o 99985 9525 Está aqui 99985 9525 Esse é o telefone Que você pode já entrar em contato De Belém Nosso DDD daqui de Belém Para entrar em contato Com o amor exigente Também há o site O site Do amor exigente Nacional Amorexigente.org .org.br E tem o Facebook Amorexigente.belém Barra Facebook Tem muitas informações Hoje todo mundo Utiliza as redes sociais A gente vai ficar Dando-se Esses contatos Para que você possa Também já ir Pesquisando aí As informações Sobre o amor exigente Eu queria Perguntar para vocês Como é que a família Porque A pessoa Por exemplo Que faz o uso Da substância Eu tenho outra dificuldade Mas muitas vezes Mas muitas vezes Também aquela família A família tem uma codependência Muitas vezes você é um codependente Daquela pessoa Que está usando droga Ou está tendo um comportamento Destrutivo para si Ela pode também participar E tem um grupo para isso Depois eu queria que você Respondesse Quando a gente voltasse Do apoio cultural Tá bom? Não saia daí TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia Estamos voltando Com o nosso programa Janela Aberta Aqui pela sua Pela nossa TV Nazaré Hoje falando Sobre o programa Amor Exigente Um programa muito interessante Muito importante Para o Brasil E para o mundo Espero que você Conheça Se tiver necessidade Pode utilizar É gratuito E tem aqui Na nossa capital Na nossa Belém São três grupos Que funcionam Aqui em Belém Daqui a pouco No final do bloco Eu já vou Vamos falar Com os locais Onde funciona O Amor Exigente Estamos recebendo A Iraneide Girar Que é a fundadora É uma das fundadoras Aqui da Regional Pará E a Patrícia Helena Santos Que é coordenadora regional Também Do Amor Exigente Eu queria mostrar Para vocês aqui Os livros Que são Que norteiam Também o trabalho Do Amor Exigente Aqui em Belém Esse aqui é um primeiro Um livro antigo Até antigo Mas assim Das primeiras publicações É isso, Iraneide? Isso Esse aqui é o Amor Exigente Esse aqui é um tesouro Não dá nem para É uma relíquia É uma relíquia Não dá nem para ficar Com esse aqui O Amor Exigente Esse aqui é Mostrar Caminhos Também é um livro importante Para mostrar que existe literatura Muita gente pergunta Mas é Então Mostrar Caminhos Também Mostrar Caminhos Também Que são Comentações do Amor Exigente Isso aqui Tudo da edição Edições Loyola Amor Exigente Para professores Prevenção na escola Porque daqui a pouquinho A gente vai falar Que o Amor Exigente Ele também é chamado Grupo É chamado Para administrar palestras Nas escolas Daqui a pouco Vamos falar um pouco Sobre isso Então Esse aqui Inclusive Esse verdinho Ele Encontra nas Paulinas Esse aqui Esse aqui já tem venda Nas livrarias católicas Nas livrarias Paulinas Que é O Amor Exigente Para você poder também Conhecer um pouco A literatura Esse outro aqui também tem Nas Paulinas Não São todos da Loyola Mas aí você pode Pelo site Que nós colocamos ali Amor Exigente Uma nova espiritualidade Uma nova vida Todos esses livros Você encontra também No site Que nós colocamos Ainda agora Amorexigente.org.br É o site Que você É nacional E também pelo telefone Você tem todas as informações É o WhatsApp Também esse telefone Também é o WhatsApp 999859525 999859525 Está aqui o telefone Por esse telefone Que também é o WhatsApp Você vai poder Entrar em contato Com tudo Do Amor Exigente Aqui em Belém Aqui na capital E vamos Falar sobre Amor Exigente Com você Ainda mais um pouquinho No programa de hoje Eu queria Conversar um pouquinho Sobre essa questão Da família Porque a gente sabe Que as vezes A pessoa pensa Que quem está usando Ou uma substância Álcool Outras drogas Ou tem um outro Uma situação na vida De violência Pensa que é só Aquela pessoa Que tem Mas existe uma Co-dependência Quer que você falasse Sobre isso E como é que Amor Exigente Pode ajudar Exatamente Quando nos deparamos Que o nosso ente querido Ele está Com uma compulsão Com uma dependência Com um problema instalado Nós também Ficamos doente A família Fica adoecida Começamos o que? A viver em função Daquela pessoa Então nós nos tornamos Um co-dependente E o co-dependência Ela é muito parecida Com a dependência química Porque você não vive Não dorme Não come Não faz Não trabalha Não faz mais nada Tudo em função Daquela pessoa Então o que a gente faz No grupo A gente acolhe Essas pessoas Mostram para ela Exatamente Faz com que elas Entendam Que elas são Uma co-dependente Que elas também Precisam de ajuda Elas fazem parte Do processo Exatamente Muitas famílias Internam Conseguem Internar Internar O seu Ente querido E acham Que ele está lá Se tratando E não precisa Que a família Não precisa de ajuda Só ele Que está lá Não Na verdade A família Precisa também Se tratar E nos nossos grupos Nós fazemos isso A gente faz esse trabalho A gente se trata Porque quando a gente Está falando Quando a gente Está escutando A gente está E refletindo A gente está também Fazendo um tratamento Porque é importante Quando o dependente químico Ele retorne Da internação Que ele comece A ressossibilizar Ele precisa Encontrar Família diferente Precisa encontrar A família Agindo Tudo que ela fazia Antes De forma permissiva De forma Às vezes Inconsciente Ele precisa Encontrar Diferente A família Precisa mudar Porque nada muda Se eu não mudar Claro Então a mudança Vem de cada um Então é importante Que todos Estejam Da família Estejam Indo para o grupo Participando Entendendo Entendendo Até porque O amor exigente Não é em uma reunião Ou duas Que você Começa a entender O programa E a vivenciar O programa Você precisa A mínimo A gente fala muito isso O mínimo Seja reuniões Para que você Entenda o programa E comece a vivenciar E comece a perceber A mudança em si Porque quando a gente muda O outro muda A gente reflete Isso para o outro Então você está trabalhando A sua codependência Quando você está Se tratando E é muito importante Porque a gente se torna Dependente do outro Quando ele está doente Agora Quem começa a participar Do amor exigente E se envolve Ali, Patrícia Acho que não sai mais Ou não É muito interessante A gente fala muito As pessoas Quando elas chegam Ao amor exigente Elas chegam A maioria das vezes Pela dor Mas elas permanecem Pelo amor Porque você vai Indo às reuniões Começa a vivenciar Aquela mudança Que o programa traz Através dos princípios Aí você começa A ver Que a sua vida Está ficando Cada vez melhor Que você consegue Lidar com aquela problemática De forma mais clara E aí você vai ficando E fica por amor Por gratidão Ao que o programa faz Porque esse é um programa Que dá certo Ele dá certo Vão até as reuniões Para entender Quando você começa A ver aquilo Funcionando Aquilo Sabe Dando frutos Como foi falado No início do programa É tão maravilhoso Que você Por gratidão Você continua indo E continua E se transforma Numa voluntária Assim como eu Iraneide A gente Quer que o outro Quer levar essa mensagem Para os outros Como fez bem Para nós A gente quer que faça bem Para o outro também E aí a gente já estava Sendo voluntária Fazendo todo Esse trabalho É um programa De voluntários Não é isso Janine? Isso A pessoa Ela é voluntária Todos estão voluntários Do programa Todos são voluntários Do programa E para ser voluntário Como é que faz Por exemplo Para participar Para ser voluntário Temos voluntários Também Que não tem problemas Com a dependência química Foram ao amor exigente Por outras situações Ou só para conhecer Mesmo Mas que permanecem Conosco Como voluntários Para fazer parte É só participar Das nossas reuniões Ter boa vontade Participar Das nossas reuniões Semanais Estar conosco E compreender melhor Também é importante Nós fazermos Reuniões De esclarecimentos De nivelamentos De estudo De aprendizado E dessa forma Nós vamos formando Essa rede Rede de apoio Eu falei ainda agora Mostrando os livros Que vocês também Dão apoio Para escolas Vocês dão palestras Como é que é Essa operacionalização? O amor exigente Como a Iraneide Bem colocou no início Ela começou Com a questão Da dependência química Mas aí ela foi abrindo Para a questão Comportamental E aí foi Chegando A conclusão Vendo uma necessidade Também dentro das escolas Porque os professores Porque os professores Hoje eles participam Muito junto Ai jovens As crianças Muitos deles Até Tem mais importância Na vida Daquele jovem Que a própria família Que não está próximo Então o que o amor exigente fez Ele lançou um programa Chamado PQVAE Que é o Programa de Qualidade No Ensino Então o que acontece Nós fazemos formações Com professores Nós inclusive Ano passado Fizemos uma com a escola Estadual Formamos o professor Porque é importante Que o professor Entenda Que ele é gente Que ele se sinta importante Que ele consiga Ver o outro Ver aquele jovem Dentro das raízes culturais Daquele jovem O professor entenda Que ele tem limites Que são os limites físicos E econômicos Estruturais Que eles são gente Assim como qualquer pessoa Porque hoje a gente sabe Que os professores Eles Muitos deles Por conta Da deficiência Na questão da educação No nosso país Eles se sentem Muito abandonados Porque não tem um psicólogo Não tem Que dar aquele apoio Para eles Então o programa Ele traz esse apoio Para os professores Quando eles começam A refletir A entender Porque eles recebem alunos Muita gente sabe A mídia mostra muito Professores agredidos Por alunos Professores que passam Mesmo por violência Dentro da escola Pelos pais de alunos Então eles se sentem Muito fragilizados Muito, né E o Amor Exigente Ele vem trazer Essa esperança Essa luz Para eles Para que eles possam Desenvolver melhor O trabalho deles Os grupos Do Amor Exigente São três grupos Aqui em Belém O que eu tenho aqui São grupos de mãos dadas Se eu estiver errado Depois eu me corrijo É os sábados Às 16 horas No Lar de Maria O que fica na Almirante Barroso Ao lado da Loja Maquel O segundo grupo O segundo grupo Unidos Venceremos Se reúne às segundas-feiras Às 19 horas No Colégio Gênesis Na Travessa do Chaco Esquina Combo Escondidinha 1 E o terceiro grupo É o Relaxa e Viva Feliz Às terças-feiras Às 19 horas Na paróquia Da Igreja de Cristo Rei Na rodovia BR-316 Atrás do supermercado Líder Vamos repetir O primeiro grupo De mãos dadas Aos sábados Às 16 horas No Lar de Maria Então dia de sábado 4 horas da tarde Lá no Lar de Maria Todo mundo conhece Lá em São Brás O segundo grupo Unidos Venceremos Dia de segunda-feira Às 19 horas Lá no Colégio Gênesis Na Travessa do Chaco Na Escondidinha 1 E na terça-feira Às 19 horas Sempre às 19 horas O grupo Relaxa e Viva Feliz Na Igreja Cristo Rei Na BR-316 Esses três grupos Funcionam sempre com voluntários A pessoa só chega lá E diz Eu quero participar do grupo É isso Só isso Basta chegar Perguntar onde fica uma sala Terá uma pessoa Um voluntário Pronto para fazer O acolhimento A recepção Convidá-lo A participar da reunião E aí Nossa reunião Ela tem todo Momento específico Para cada coisa E vamos explicando Um pouquinho o princípio Falamos Que é muito importante A gente falar aqui Tel Do sigilo No grupo Sim É o que você ouve aqui O que você diz aqui Aqui permanece O que você vê aqui Olha Você já está bem Antenado com o amor exigente Então Eu me lembro Isso O sigilo Ele é um princípio ético Nosso segundo princípio ético E a pessoa Para a pessoa se sentir à vontade Porque a gente vai no amor exigente A maioria de nós Vai por uma dificuldade muito grande Então não é assim Que a gente vai abrir Nossa vida Nossa caixinha de ferramentas Que é o nosso eu interior A gente precisa se aprofundar No nosso autoconhecimento Para isso Temos que nos sentir seguros No grupo O grupo tem que dar segurança Tem que dar Não é um grupo de falação É um grupo de ação Não é um grupo de fofocas Não é um grupo Para a gente olhar o outro Não É um grupo Para nós focarmos em nós E focando em nós No nosso autodescobrimento Nas nossas mudanças A gente facilita com que o outro Que conviva com nós Seja o nosso marido Nosso filho A pessoa que trabalha na nossa casa Nosso colega de trabalho A gente vai facilitar com que esse outro Também perceba a nossa mudança E as experiências desses anos todos Que as pessoas contam para vocês O que é que vocês têm escutado É só melhoria, ajuda É muito grande Olha, eu vou lhe falar assim Da minha experiência, né Eu, desses 13 anos de amor exigente Eu vejo numa sala muito sofrimento A primeira vez sempre é muito difícil Então as histórias contadas são as mesmas Só mudamos de família e de endereços, né Certo E com muitas dificuldades Dificuldades pessoais Dificuldades conosco mesmo, sabe De sermos pessoas éticas, corretas E nesses 13 anos Eu tenho visto também Casos de sucesso no amor exigente À medida que tem muitas dificuldades Tem muito sucesso Quem continua no amor exigente Melhora a sua vida assim Eu lhe garanto Quem está ali falando aqui É uma pessoa que teve sua vida melhorada Quase 100% Então é um divisor de águas O amor exigente E o mais importante A custo zero, né E é bom a gente ressaltar isso Para que as pessoas não pensem Ah, mas eu não tenho como ir O que eu preciso fazer Não, só chegue num grupo Nós estamos lá de braços abertos Para lhe receber Então, só chegue no grupo Participe do grupo Como a gente diz Se dê uma oportunidade Porque às vezes a pessoa reclama Tanto da vida Não tem quem me ajude Não tem quem me escute Meu filho usa droga Meu marido é assim Minha esposa é assado Vá no grupo de amor exigente Três grupos Sábado ao lar de Maria Quatro horas da tarde Do grupo Mãos dadas Grupo unidos Venceremos Dezenove horas No colégio Gênesis Na travessa do Chaco Com a Visconde de Dinha 1 Grupo Relaxa e Viva Feliz Terça-feira Dezenove horas Na paróquia de Cristo Rei Na BR-316 Telefone Vamos lá de novo Dá o telefone 91-DDD 99985 9525 Está aí o telefone para você Está aqui tudo Direitinho para você Anotar Rapidinho Anote no seu celular Também é o WhatsApp De maneira que você pode Passar uma mensagem Se quiser já anonimato Não falar Essa coisa toda Pode passar pelo WhatsApp E também O amorexigente.org.br Você Por esse site Você vai encontrar Todas as informações A venda dos livros E acompanhar pelo Facebook No Facebook Há vários eventos Palestras Que o Amor Exigente Promove E você pode conhecer também Pelo Facebook Belém Amorexigente Belém Barra Facebook Você Só digitar lá no Facebook Você vai encontrar A gente vai para o nosso Apoio Cultural Voltamos daqui a pouquinho Tá bom? TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia Estamos voltando Com o nosso programa Janela Aberta Aqui pela sua Pela nossa TV Nazaré Hoje falando sobre O programa Amor Exigente Estamos recebendo Duas representantes Aqui do programa Amor Exigente A Irane de Girar E a Patrícia Helena Santos O programa tem muitas propostas O programa tem muitas propostas para você Que tem algum tipo de compulsão Que usa álcool, drogas Isso é muito importante Não só para você que tem esse tipo de dificuldade Mas para a família Para você também que quer conhecer E quanta ajuda o Amor Exigente tem proporcionado Hoje eles têm três grupos Mas quem sabe Vamos expandir esses grupos Não tem ideia de expandir os grupos Para todo o Pará Quem sabe, né? Porque também precisa de voluntário, né? Sim, sim Nós já tivemos um grupo em Santarém Em Óbidos Em Oriximinar Mas que não foi para frente Como você falou Precisa de voluntários, né? Então precisamos capacitar as pessoas Conversar Dizer como é a metodologia do Amor Exigente Para que então essas pessoas Fiquem responsáveis pelos grupos E a nossa regional dá só o apoio Eu aproveito para dizer Que nós iremos em Souli, né? Agora E provavelmente vamos fazer uma sensibilização Essa sensibilização é justamente Para nós vermos pessoas Que estão disponíveis para serem voluntários Preparar essas pessoas Para depois então implantar um grupo Lá em Souli, na ilha do Marajó Tomara que dê certo, né? Com certeza E o Amor Exigente possa crescer muito mais E aqui tem os princípios básicos É que a gente acabou falando Ao invés de um por um A gente foi falando mais ou menos Dos princípios na conversa São vários O princípio identificador Os problemas das famílias Tem raiz na estruturação da sociedade Os pais também são gente Falamos aqui da culpa, né? A culpa torna as pessoas indefesas e sem ação E aqui a gente também falou Os pais e filhos não são iguais Eu queria que você falasse um pouquinho disso O que é esse? Pais e cinco filhos não são iguais O quarto valorizador Sim É porque muitos pais pensam assim E tem aquela Pensamento de que Ah, eu preciso ser amigo do meu filho Na verdade Pai, ele não tem que ser amigo Ele tem que fazer o papel de pai Sim Né? Não quer dizer que ele vai Ele próximo Né? Que o filho saiba Que ele pode sempre contar com ele Mas pai é pai Filho é filho A pior coisa que tem, Théo É um jovem Passa por uma situação difícil E ele olhar para o lado e para o outro E se sentir órfão de pai vivo Por quê? Ele não tem aquela pessoa Que tem Como é que eu posso dizer? Aquela Perdiu a palavra agora Me ajuda, né? A referência para ele? Referência Exatamente A referência De autoridade De limites Exatamente Por quê? Ele vê o pai como um amigo Como se eles fossem iguais Como se ele estivesse conversando Com um amigo da escola E não aquela pessoa Que pode ajudá-lo Que pode ter Uma certa autoridade Para impor limites Referências Né? Porque os pais Nós somos de exemplo Para os nossos filhos Né? Então É muito ruim Quando um jovem Se depara com uma situação dessa Então A gente faz com que Os pais Eles reflitam Em relação a isso E percebam Que eles precisam Ter o papel dele Que o filho tem um papel E que o pai tem um outro papel Agora tem um outro princípio Interessante aqui Que é o preparador Tomar atitude Precipita A crise Os pais devem discordar Dos filhos quando errados Tomar atitudes Contra os abusos E assumir Posições claras E bem definidas Devem ser firmes E perseverantes Sem se omitir E nem delegar Responsabilidade Para terceiros Como é que é isso? Tomada de atitude É um princípio Muito importante também Como os demais Então No amor exigente Do primeiro ao sexto princípio Raízes culturais Até o comportamento São só princípios Para você refletir Para você se encontrar Para você se avaliar Para você questionar A partir do sétimo Que é tomada de atitude Aí é a ação Que eu falei no início Está na hora de você Aos poucos Reforçado pelo grupo Tomar pequenas atitudes Que possam fazer Com que você Lá na frente Essa sua atitude Vai contrariar alguém Claro E essa atitude Que vai contrariar alguém Vai gerar uma pequena crise Que no grupo Você vai aprender A administrar Porque no amor exigente A gente já está falando Já do oitavo princípio Crise não é ruim Crise é muito bom Porque é uma oportunidade De você crescer De você sair daquele marasmo Daquele sofrimento E surgir uma mudança Mudança então É exatamente isso Então tomada de atitude Precipita uma crise Mas uma tomada de atitude Segura Embasada em que? Nos princípios do amor exigente No grupo Para lhe dar apoio Você precisa estar no grupo Como a Patrícia bem colocou Não adianta você ir Uma, duas, três É uma caminhada A gente costuma dizer Que é uma caminhada Para a vida toda Para a vida toda Construtiva Que faça o outro Ser melhor para ele E não acontece Da pessoa Às vezes Olhando os princípios Vendo as pessoas Falar assim Gente Eu passei anos Não tomei atitude Não fiz nada Vi essa coisa acontecer Na minha casa Eu era passivo Eu deixava acontecer Não tomava atitude Não tomava mudança Gente Quanta Essa bola de neve aconteceu E eu estava ali Acontece isso A gente fala muito Caia a ficha Caia a ficha A gente fala muito Que esses princípios Eles são muito óbvios Quando a gente chega Que a gente lê ali Nossa, mas isso aqui eu sei Isso aqui eu não sei Sabe? Mas não sabe Refletindo Trazendo para si Se olhando Dentro desses princípios Por que quando a gente está envolvido A gente não vê? A verdade é essa? É, exatamente A gente chega a ficar cego, né? Às vezes a gente até nega, né? A gente sabe que aquele problema Está acontecendo dentro de casa Mas a gente não quer enxergar Porque é mais fácil negar É mais fácil tapar os olhos Do que realmente chegar e dizer Não, isso está acontecendo Eu não quero mais isso E eu quero mudar Por quê? Atitudes diferentes Resultados diferentes Eu posso te trazer aqui Um exemplo meu Porque eu não consigo falar Do amor exigente Se eu não falar de mim Fale, fale Então, eu sou de uma família Desfuncional Onde a questão Da dependência química E do álcool, né? É muito comum Na minha família Então, quando eu cheguei No amor exigente Eu tinha coisas Que eu não percebia Na minha família Por exemplo Eu aceitava O desrespeito Eu aceitava As pessoas falarem comigo Da forma que elas gostariam De falar Gritando Me julgando No amor exigente Eu fui perceber Que eu não posso permitir Que o outro Faça comigo O que ele não gostaria Que fosse feito com ele Então, esse princípio Que me fez refletir Isso foi exatamente O sexto princípio Que é o comportamento E hoje Como eu estou hoje Eu cheguei no amor exigente Aquela coisa assim Bem retraída Acuada Com uma coisa Acontecendo Debaixo do meu nariz Que era a dependência química Do meu então marido E eu não conseguia entender Cheguei assim Eu só chorava 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 Nas reuniões Com o passar do tempo A importância De nós estarmos juntos Ali Toda semana Eu fui começando A entender A compreender A aplicar pra mim Porque também, gente O amor exigente É pra nós Não é pro outro É pra nós Depois que eu comecei A compreender isso Começou As minhas pequenas mudanças Ei, não grite mais comigo Você não pode gritar comigo E não permito isso Eu permito isso E aí Isso foi libertador mesmo Porque eu me tornei Uma pessoa muito Muito, muito melhor Porque hoje Eu tenho certeza Que eu sou uma pessoa melhor Pra mim Em primeiro lugar Muito bem Patrícia Pra você o amor exigente Foi uma experiência Ou você é só uma simpatizante Você passou por dificuldades E te ajudou Eu cheguei no amor exigente Pela dor Realmente Pela dor Eu Bem Eu sou uma co-dependente Desde que eu nasci Do qual meu pai Ele Tinha compulsão por álcool Morreu aos 51 anos de idade Com cirrose Depois de um passar Dois anos Perdi a minha irmã Em um acidente de carro Do qual ela estava alcoolizada Certo A minha mãe veio a falecer Seis meses Depois da morte da filha Ela não suportou E a perda Da forma como foi E se deparou também Com o neto O filho da minha irmã Já entrando no mundo das drogas Aí eu me deparei com o meu filho Nas drogas Então foi toda uma situação Que eu vi E disse Basta Eu não quero mais isso Eu preciso fazer alguma coisa Até mesmo pensando em outras gerações Eu preciso mudar Eu estava perdida Fui aconselhada pelo psicólogo Do meu sobrinho A conhecer o amor exigente Eu vou lhe dizer sinceramente Eu me boicotei por um tempo Isso não serve para nada Não Eu pensava assim Eu dizia Não era bem assim Era a questão da negação Sim Né mesmo E aí eu Várias vezes No dia da reunião Eu olhava para o relógio Ah não Já são quase sete horas Na próxima eu vou Na próxima eu vou Eu ficava naquele próximo eu vou Aí quando eu cheguei Que eu fui muito bem acolhida Eu fui muito bem recebida Porque eu realmente estava me sentindo sozinha Eu já não tinha mais o pai Eu já não tinha mais a mãe Eu já não tinha mais a minha irmã Eu só tinha um irmão do qual Nós não estávamos passando por um problema Né Entre nós dois Aí só Meu filho Então eu me senti sozinha Só o meu marido E as minhas filhas Que não sabiam como lidar com aquilo E eu realmente cheguei muito perdida E eu fui acolhida Fui conhecendo o programa Fui me apaixonando pelo programa E eu disse Aqui é o meu lugar Eu me senti exatamente assim Aqui é o meu lugar Aqui eu encontrei uma família Que entende o que eu estou passando Que estou junto com os meus iguais E aqui eu vou poder encontrar o amparo O apoio que eu preciso nesse momento Aí foi passando Aí eu fui conhecendo Eu já fui para Campinas fazer o curso Aí já fui me tornando voluntária Né Aí pronto Hoje eu estou também pelo amor Você está vendo A gente faz a vez essa pergunta Para que você possa perceber Que as pessoas todas têm problemas A vida não é fácil para ninguém Eu sempre digo isso Todo mundo passa por problemas Você pode se encontrar também Um amor exigente Está passando por alguma dificuldade Procure o amor exigente Grupos, mãos dadas Sábados Às 4 horas da tarde No Lar de Maria Grupo unidos Venceremos Segunda-feira Sete horas da noite Dezenove horas No Colégio Gênesis Na Travessa do Chaco Esquina com a Visconde Dinha Uma Grupo Relaxa e Viva Feliz Terça-feira Dezenove horas Na Igreja Cristo Rei Na Rodovia BR 316 Atrás do Supermercado Lida Telefone 999859525 999859525 Esse é o telefone Que também você pode falar Com as representantes do Amor Exigente WhatsApp Passar uma mensagem O Amor Exigente também está no Facebook É só ligar Digitar lá Você vai achar E amorexigente.org.br Agora eu queria também Falar uma coisa muito importante Que o Amor Exigente Ele não é só para os pais Ele é também para os cônjuges Nós temos um grupo de cônjuges Nós temos o Amor Exigentinho Que são de filhos de dependentes químicos Sobrinhos Pessoas que convivem com essas pessoas Com compulsão Que elas também, de certa forma Sofrem com isso Então nós temos o grupo de jovens E temos o Amor Exigentinho Que é de dois anos de idade E aí vai até os 16 anos Para a família E também nós temos o grupo de sobriedade O grupo de sobriedade São aquelas pessoas Que têm algum tipo de compulsão E que estão buscando a sobriedade Buscando a recuperação Então nós também temos o grupo Que nós recebemos essas pessoas Nós temos os três grupos Hoje nós temos a sobriedade Isso Então não é só para os pais É para todos Todos Que bom Nos telefones que nós repassamos Nos endereços Vocês podem encontrar Todas essas informações Bom, queria agradecer a vocês A participação no programa de hoje Muito obrigado pela entrevista Pelas informações Eu desejo todo sucesso Para o Amor Exigente Tá bom? Irana Neide, muito obrigado E 30 segundos Para as suas considerações finais Por favor Então Muito obrigada, Théo Você é um parceirão Do Amor Exigente Sempre nos convida A TV Nazaré Também Pela parceria E o que eu queria Queria deixar aqui Um recado Para você Que está do outro lado Aí Venha para o Amor Exigente Venha fazer parte Desse grupo De pessoas Que se ajudam Mutuamente Através Dos nossos conhecimentos Da nossa vivência E venha também Se você assim Se permitir Ser um voluntário Ajudar também Outras pessoas Que estão com a mesma dificuldade Que nós estamos passando Então nós estamos recebendo Estamos prontos Para receber você De braços abertos Muito obrigado Patrícia Por favor Bem, como eu já falei O Amor Exigente Ele é um programa Que dá certo Basta você querer mudar Buscar mudança Buscar estar cada dia melhor E o Amor Exigente Está sempre de portas abertas Sempre a acrescentar algo A apoiar A facilitar a sua mudança Para que você possa ter Qualidade de vida Então os nossos grupos Nossa página no Facebook Também tem muito A gente coloca muito lá Assuntos voltados Sobre a dependência química Sobre a compulsão Sobre comportamentos Que você também pode encontrar No nosso site Que é o AmorExigente.org.br E precisando Estamos aqui Mais uma vez Sucesso Muito agradecido Por vocês terem vindo Nesta noite E a você Nosso telespectador Muito obrigado Pela companhia de vocês Até a próxima semana Mais um Janela Aberta Até lá Tchau, tchau